Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Holanda. Boa noite a você de casa. Falamos direto da redação com informações da polícia. Vamos começar aqui por um furto a estabelecimento comercial. O furto aconteceu na rua João Pessoa, no centro, aqui em Matão. O indivíduo após furtar ficou ali por perto, né? Mas as pessoas que vigiam na loja ali perceberam e chamaram a polícia. A polícia localizou esse ladrão na Praça Central, na Praça da Matriz. Ele foi abordado e com eles estavam os chamados resfurtivas, né? Ou seja, os produtos do furto. Dois óculos. Ele confessou o furto. Levado à delegacia, foi pra cadeia, né? Onde é o lugar de ladrão. Furto também em academia no centro aqui de Matão. Olha, levaram um ventilador de parede, levaram alguns litros de leite, um aparelho de celular, né? Marca iPhone, uma caixa de som, máquina de cartão, projetor. A perícia foi chamada para o local, mas a polícia não tem, por enquanto, nenhuma informação em relação a este furto. Uma tentativa de furto também foi registrada. Aliás, né? Essa loja que fica na João Pessoa, né? Na galeria. Já foi algo uma vez de furto. Arrebentaram a porta de vidro da loja e levaram vários objetos. Foi alvo de uma tentativa segunda vez e foi alvo agora da segunda tentativa de furto. Os malandros, vagabundos, passam ali e estão com pedra para quebrar o vidro para depois entrar na loja, né? Mas esse daí não conseguiu quebrar, não. As características, né? E a filmagem mostrou quem era o rapaz que foi abordado pela polícia militar pouco depois de tentar quebrar o vidro da loja. Apresentaram a delegacia e se manteve calado. Falou nada. Ninguém foi preso nesta ocorrência. Eu estou rindo para não chorar, que está feia a coisa em relação a furtos, né? Que como tem vagabundo na rua. Só esperando uma brechinha aí. Acidente entre moto e carro no centro de Matão. Vejam as fotos aí tiradas. Acidente foi feio, hein? Pancada foi forte. A moto colidiu na traseira do carro. Esse acidente aconteceu lá por Dente de Moraes, próximo à Caixa Econômica Federal aqui em Matão. O motociclista ficou ferido. Não temos informações em relação aos ferimentos sofridos nesta colisão traseira que aconteceu no centro de Matão. Nós que já mostramos aqui no jornal, né? Um acidente grave na Avenida Mastropieta. Agora mais um acidente registrado aí. Você está acompanhando aí pelas fotos. E não foi só, não. No Quatro Centenários também um acidente deixou uma mulher ferida. Suspeitava-se até de fraturas e tal, mas quando o SAMU chegou ao local, verificou-se que não havia fraturas. Ainda bem, né? Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. Gente, vamos falar aqui do aumento de número de motoristas. Olha, só hoje, numa cidade da região, próximo a Ribeirão Preto, teve um acidente. Os motoristas que passam pela rodovia, o que fazem? Pegam o celular e, ó, tá no acidente, né? Só hoje, em um acidente, próximo a Ribeirão Preto, a polícia aplicou 24 multas. E o agente de trânsito também. Então, se você estiver passando por um acidente, não caia nessa bobeira, não. Se a polícia estiver no local, agente de trânsito, você vai... A multa é pesada, você vai perder pontos na carteira. Então, local de acidente, né? Para nós, jornalistas, que vamos fazer a reportagem, para a polícia, para os atendentes, né? Para os socorristas, tá? Então, passe tranquilo. Não avance. Hoje, num acidente na Mastropita, o pessoal passava lá, que dá medo de ver a velocidade, né? Preciso respeitar a zona vermelha, né? A gente chama zona de atendimento ali. É preciso respeitar. Eu recebi informação, aliás, um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar na cidade de Dobrada. Um assunto é muito sério, né? Nós não costumamos relatar aqui em nossos telejornais, tanto na TV como na rádio, casos de suicídio. É preciso tratar com muito cuidado esse item. Por quê? Tratamos de pessoas que estão sofrendo. Muitas vezes não percebemos. O boletim de ocorrência foi registrado. Por quê? Um grupo de Dobrada, né? Da cidade Dobrada, vizinha aqui em Matão, estariam fazendo, em rede social, apologia ao suicídio. Só faltava essa. Foram identificados. Que tipo de apologia? Comentários, incentivos. Pô, só faltava essa, né? Só faltava essa. Todo mundo deve ser investigado agora, gente. O que mais tem? O que mais tem que acontecer, né? Eu acho que esse crime cibernético aí, gente do céu, tem que aumentar isso. Tem que punir de verdade. Tem que punir de verdade. O Brasil não pune. Esse é o grande problema. A gente vê um monte de fake news aí pela internet. A gente vê um monte de mentiras. Pessoas aí compartilhando mentiras e não acontece nada. Ofensas. Como das alunas lá, para a colega ali de 40, porque tinha um pouco mais de 40 anos de idade. Precisa acabar, gente. A justiça tem que agir mais firmemente em relação a isso. Mudar algumas regras aí. Só a lei Carolina Dickmann, né? Que só foi falado na época em que cortaram as fotos dela e mostraram ela nua aí. Uma atriz da Globo. Então, na época, chamou a atenção. Mas e depois? E os outros casos que estão acontecendo? É preciso tomar cuidado. Agora, apologia ao suicídio. Só faltava essa, né? Só faltava essa. Os pais foram comunicados ou devem ser comunicados. Tem que tomar atitude, né? Tem que repreender o filho. Tem que sentar o filho e falar, olha, é isso, isso, isso e aquilo. Se não souber conversar com o filho, procure um profissional. Isso é muito sério. São essas informações de hoje, direto da redação. Amanhã eu volto com mais. Abraço a todos e até amanhã.